Na manhã desta terça-feira, dia 1º de dezembro, policiais militares do 10º Batalhão realizaram a formatura militar alusiva aos 45 anos da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Em Rolim de Moura, a cerimônia aconteceu na sede do 10º Batalhão. São longos 45 anos de muita batalha, de muito destemor, de pioneirismo e nesse ano de 2020 nós temos ainda mais a comemorar o ano difícil que desafiou a Polícia Militar a fazer algo inédito, assim como foi para todas as outras carreiras e a Polícia Militar soube bem se conduzir. A partir dos comandamentos que vem do Comando Geral do Coronel Almeida, produzimos muito, geramos muitas ocorrências positivas, prendemos infratores, aprendemos droga, avançamos enquanto instituição e aqui no 10º Batalhão não é diferente. O Batalhão avança e avança bem em matéria operacional, em matéria administrativa, em suas infraestruturas, graças a um trabalho muito compromissado de todos os policiais, graças a um trabalho sempre em equipe. Vários policiais militares receberam homenagens e medalhas de honra pelo trabalho prestado em prol da comunidade. Hoje nós tivemos a grata satisfação de anunciar a otorga da medalha do batalhão pela primeira vez, recentemente criada, a medalha forte de Pesco da Beira, a maior comenda regulada à Polícia Militar e também a graciar policiais que sagraram policiais do ano. Diferentemente do que nós fizemos há um mês atrás, que são policiais escolhidos pelos seus próprios companheiros, hoje nós tivemos aqui 10 policiais dos que mais produziram, dos que mais prenderam, dos que mais abordaram, dos que mais autuaram. Em termos de resultados operacionais, podemos dizer que dentre 260 pessoas, em termos operacionais, eles foram aqueles que mais geraram ocorrências positivas. O chefe do Estado-Maior, Coronel Vanderlei da Costa, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar de Rondônia, destaca que o papel da polícia é fundamental na sociedade. Estamos aqui em Rolim de Moura, que é um batalhão importante para a região, um batalhão de muito destaque, um trabalho muito bem realizado pela Polícia Militar aqui na cidade, sobre o comando do Major Thiago. Então, motivo de orgulho, estamos aqui, os policiais foram homenageados com a entrega da comenda, hoje é um dia festivo aqui para a sociedade. Então, estamos aqui para homenagear os policiais, entrega da medalha, entrega de certificado, destacar. Devido à pandemia, foi um ano difícil, mas os policiais não pararam. O trabalho foi ainda mais árduo, destaca o chefe do Estado-Maior. Nós não paramos, né? As pessoas que puderam ficar em casa, ficaram, mas os policiais continuam na rua, fiscalizando, porque algumas pessoas não querem cumprir os decretos, querem contaminar os outros. Então, é importante o trabalho de fiscalização. E quem faz isso é a Polícia Militar. Então, atendimento de ocorrência, derrua, o trabalho continua normal. Então, por isso que é importante hoje, nessa data, estamos aqui reverenciando e valorizando esses policiais. Obrigado. 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 Obrigado.